Olá pessoal da CJTBR e também do canal The Vlog Games, aqui é a Solange, estou já aproveitando aqui o headset que eu estou aqui para testes, também para fazer essa unboxing, sim, unboxing da minha vida, caralho, é um, foda-se, unboxing da minha vida, é um Playstation 4, e eu vou falar como eu consigo esse Playstation 4, roubei, não, mentira, mas eu quase cheguei a esse ponto, e eu acho que muita gente aí que está assistindo atrás desse vídeo quase chegou a esse ponto, Na verdade, foi o Joinville Games que me cedeu, eu peguei esse belíssimo Playstation 4, na Joinville Games eu vou fazer um unboxing, eu acho que é um unboxing do canal, porque, cara, eu vou falar uma coisa para vocês, desde quando eu era criança eu nunca tive dois videogames, eu sempre tive que vender um para ter outro videogame, é mais ou menos nessa tônica que anda aí, que andou a minha vida, e como a vida de todo mundo, de muita gente, E eu sempre consegui o videogame da geração atual, depois de uns 3 anos, 4 anos, Playstation 2, então meu, Playstation 2 foi realmente, assim, faltou 2 anos para acabar a geração, que eu consegui pegar ele, acabar a geração, né, sendo que ele demorou 10 anos, enfim, mas é emocionante, porque só depois de uns meses, ou de meio ano, mais ou menos, 6 meses, eu consegui pegar um Playstation 4, agradecer muito o alemão da Joinville Games, E quem quiser adquirir o seu Playstation 4, dá um preço muito bom, para média de Playstation 4, ou quem mesmo quer pegar um Playstation 3, eu fiz vídeo sobre o Playstation 3, e sem sacanagem, eu acho que o Playstation 3 é um grande console, por isso que eu fiz aquele vídeo, mesmo para... Para... é... eu já vou abrindo aqui, enquanto eu vou falando, né, para não ficar muito na expectativa, e tem um... uma parada aqui, um... Nossa, agora eu não vou conseguir nem abrir a porra da caixa do Playstation 4, ah, abri, mas sem sacanagem, eu fiz aquele vídeo porque eu fiquei refletindo, e claro, eu só consegui o console hoje mesmo, Mas eu fiquei refletindo sobre, será que eu pego um Playstation 4, e eu acabei pegando pelo canal, porque não tem muito jogo realmente, realmente eu fiquei em dúvida em pegar o 360, não, o Xbox One, né, e o PS4, mas eu resolvi pegar o PS4, né, porque é... é ver pelo futuro, e depois eu faço um vídeo comparativo, porque que eu decidi pegar o Playstation 4, Mas sem... sem sacanagem, a maioria das mesmas gameplays são de PS3, eu acho que o PS3 é um grande console, então se você... é... não tem um poder aquisitivo para pegar o PS4, é... e nem eu tenho um poder aquisitivo também para pegar o PS4, realmente foi... é... algo muito legal que aconteceu no canal, um apoio muito bacana que a Joinville Games dá, para estar trazendo, para eu poder trazer conteúdo para vocês, no caso aqui, o Infamous, vou fazer unboxing dele também, e temos aqui o controle, bonito, olha só, então agradecer muito aí, como também, é... prestigiam o site deles, que... pelo menos para comparar preços, esse 7x7 também tem lá, se vocês gostaram do som dele também, enfim, mas vamos aqui, é... ver o... olha só, a pegada do controle, eu nunca peguei esse controle na mão, o máximo de nova geração que eu consegui chegar foi jogar um Xbox One na... na BGS, sim, na BGS eu joguei na passada, não, não aconteceu, ainda, então é claro que na passada, e foi no... lá na loja da HP tem um Xbox One e eu fiquei jogando lá aquilo extinct que é muito legal, aliás, era por isso que eu estava indecisa, o analógico ele é muito preciso, vamos pegar aqui um controle de Playstation 3, bem aqui, ó, analógico ele é bem... malucão, assim, ele não tem muita precisão, vamos pegar outro aqui para não deixar mentir, vocês estão vendo aqui o controle é bem malucão, né? Pois é, é bem malucão, é... o... mais preciso mesmo é o do... mais preciso mesmo é o do... Xbox, é o que vocês estão vendo aqui, mas enfim, é... eles resolveram bastante coisa na ergonomia do controle, eu gostei bastante, talvez eu faça uma análise mais precisa com ergonomias e aspectos técnicos, é... vem cabo HDMI, é sério que vem cabo HDMI, eu não sei, eu não lembro mais se no Playstation 3 vem cabo HDMI, me comentem, me lembrando se vem cabo HDMI no Playstation 3 e tem uma spin ainda, essa porra não saiu, não fiquem reparando isso, por favor, porque eu já reparo tudo isso, fizeram um pouco... temos aqui... nossa, minha garganta está falhando, desculpa, temos aqui um cabo USB, acho que é para carregar o controle, deixa eu ver aqui o controle... não, não é, não, é, é para carregar o controle, é, é para carregar o controle, é, é que nem aqueles de celular, temos aqui o cabo de força, temos poucos cabos, isso é muito bom... temos um cabo de fone de ouvido, provavelmente é para o chat, mas é um fone muito furreca, cara, é muito furreca, é muito furrequinha, sério, peguem para usar no celular de vocês, sei lá, é muito, nem para isso, muito furrequinha, muito, tá, nesse sentido o Xbox 360 dava um headset furreca também, mas era um pouquinho menos furreca do que esse, temos aqui um manual, e eu vou mostrar o console, meu Deus, isso aqui vai ser complicado pegar, sem berrar com tudo, temos um console que está na embalagem, tem garantia certinho da loja, se der algum problema, temos como recorrer, recorrer? Olha, ele é muito bonito, ele é tipo uma torre itálica, literalmente, olha só, o Playstation 4, ele é muito sóbrio, ele tem um design que todo mundo estranhou no começo, eles voltam com um conceito menos, mais anos 80, eu estava falando que é uma professora de design, eles voltam com um conceito mais anos 80, uma coisa um pouquinho mais quadrada, estão vendo? E ele é pesado, ele é pesadinho, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir mostrar ele de todos os ângulos aqui, ele tem um black piano aqui dentro das bordas e aqui, ele tem um black piano aqui, né? E, meu Deus, ele é pesado, velho, eu não sei se eu sou molenga fraca ou se realmente o negócio é pesado, mas vocês estão vendo aqui, ó, eu vou deixar ele aqui, já onde eu vou deixar, eu nem sei onde eu vou deixar esse console, velho, porque eu não tenho muito espaço aqui, porque o meu quarto é cheio de bugiganga. Bem, vamos fechar aqui a caixa, e essa caixa é legal, porque dá pra você pegar ali pela pão. Vai! Jogar aqui atrás, e vamos ao Infamous, por que eu escolhi Infamous? Porque eu vi análises do Killzone, não estavam muito legais, mas quem jogou Killzone pode me falar se o jogo é ruim, se o jogo é bom. Eu quero também jogar o Tomb Raider, Tomb Raider, vamos falar assim, o Definition, e eu quero jogar o The Last of Us 60 frames, agora que o Tube, uma coisa interessante que o Tube colocou é 60 frames, né? Vamos ver se eu consigo trazer o jogo 60 frames pra vocês, mas o primeiro jogo, realmente, eu não pude escolher, eu não pude escolher, se não o outro, o Infamous Second Song. Eu tenho o 1, o 2, o 1, eu quase fechei o 2, eu joguei pouquinho, mas eu quero ver esse aqui. É bem leve, a caixa do PS4 é linda, né? A caixa do Xbox One também é bonita, as duas caixas são realmente bonitas. Mas a do PS4 tem aquele jeito, o Sony de ser, vamos... Mangá é... Mangá e assassinato. Eu pensei que a Mangá é assassinato. Paper Infamous, olha só, temos o literal do Paper Infamous, Mangá e assassinato. Eu pensei que o Mangá é assassinato. Olha só, o jogo não vem manual, essa mania aí de eles não fazerem manual. Eu sou arcaica, eu prefiro o velho e bom manual, ele tem uma arte de fundo. Mas, vamos e venhamos, essa arte de fundo não serve pra porra nenhuma se isso aqui é azul, né? Não dá pra você ver. É legal perceber que eles se preocuparam em ter uma arte de fundo, mas caralho, pra quê? Então, assim, é azul o negócio, né? É complicado. E vamos ver o encarte aqui, o CD, se essa porra focar. Ah, é legal o ícone, né, do Infamous. É, sobro. É, bacana, bacana. Não é aquela meu, que foda. Mas bacana, meu, tem uma estrela virada de ponto cabeça. Coisa do demônio! Coisa do demônio! Essa estrela virada de ponto cabeça. Mensagem subliminar agora! Vou fazer outra mensagem subliminar, mistério dos games. E temos aqui, ó, a arte da capa. Vocês estão vendo no meu computador, mas foda-se. É, a arte da capa aqui do Infamous. Vou falar assim que vocês conseguem fazer, assim que vocês conseguem ver. Bem, é... tá. Eu tô interessado em jogar o game mesmo, mas... Esperava um manualzinho, uma coisa um pouquinho mais especial. Por ser um dos primeiros exclusivos. Não é o primeiro. Um dos primeiros exclusivos mais aguardados. Que chegou pro PS4. De começo, assim, de pontapé. Mas eu vi gameplays e... Realmente os gráficos estão bem legais. Já mostram algumas coisas bem interessantes do PS3. Temos aqui... É... A DualShock 4. Um jogador. Não temos multiplayers. É... Olha que coisa da hora. Isso foi uma das coisas também que me fizeram escolher o... É... O PS4. Olha só. E estamos... E tem em português. Será que esse jogo é em português? É legendário em português. Eu só vou descobrir jogando o game e trazendo a gameplay pra vocês. Mas é isso daí. É um unboxing singelo. Eu tô muito feliz. Apesar da minha voz estar parecendo a tia da Top Term. Porque minha garganta tá um pouco ruim. Vocês sabem. Quem comprou meus vídeos seminais. Mas eu tô muito feliz. Porque... É... O PS4. Ele... É... É... Realmente foi um console, assim. Pô. De ponta de geração, assim. E... Vocês também, eu acho, que tiveram consoles. É... Depois de 3, 4 anos que a geração se seguiu. Eu também sou dessa remessa. Entendeu? Eu só fui ter o PS3 ano passado. E o Xbox 360. Eu só fui ter. Depois de 3 anos. E ainda deu 3 headlights. Tive que fazer uma gambiarra. Trabalhei como... No telemarketing. Vendendo... É... Cartão de crédito em São Paulo. Quando eu morava lá. É... Olá. Eu sou o Solange. É... Consultora da América Express. E o senhor acabou de receber muitas vantagens. Blá, 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 blá. Em conjunto. Aqui com a América Express. Mais de 600 ligações para ganhar míseros 350 reais. O salário da época que 400 reais era o salário mínimo do Brasil. Então... Dei conseguir juntar. Comprei o Xbox 360. Então, sei lá. Sempre foi custoso. E é custoso ter um novo console. Ainda hoje é custoso ter um novo console. Mas eu fiz um esforçinho para vocês para trazer essa nova geração que está chegando. É... O... Essa nova geração que está chegando para vocês assistirem os vídeos. Para vocês estarem antenados. Eu, pessoalmente, não sei se eu teria o PS4 agora. Juro. Sem sacanagem. Não sei se eu teria o PS4 agora. Eu fiz aquele vídeo do PS3 mesmo para estar falando as vantagens e desvantagens. Mas quem está com muita vontade de ter um PS4 e já tem o PS3. E tem uma graninha ou tem como juntar. Dei compra. Dei compra. Dei sair um jogo ou dois jogos. Dei você já pode comprar os jogos que vêm sem também arrombar o teu bolso. Porque sai só um jogo. Dei depois que você vem e sai outro jogo bom. Dei você consegue economizar. Já quando você compra o console depois de três anos. Você já tem um monte de jogo para comprar. E você fica frustrado porque quer comprar um monte de jogo. E não tem dinheiro para comprar o jogo suficiente. Isso é uma vantagem de você comprar outro console no começo. Você consegue acompanhar os jogos melhores. Mas quem não tem o PS3. Não vai para o PS4 direto. Juro. Vai para o PS3. Porque o PS3 tem bons jogos e tem um preço legal. Mas enfim. Vocês que sabem. Claro que eu estou felizaça por pegar um PS4. Mas também é muito para mostrar o conteúdo sempre novo aqui no canal diário para vocês. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do unboxing. Não foi tipo um unboxing mostrando todos os detalhes. Porque é muito pesado o console. Não vem tanta coisa. O jogo do Infamous. O conteúdo dentro dele me decepcionou um pouco. Não esperava muito. Mas veio realmente menos do que eu esperava. Comentem o que vocês acharam do unboxing. Comentem o que jogos de PS3 e PS4. Quer dizer. Vocês estão esperando. Estão guardando. Querem ver aí no canal. Faço série de Infamous. Faço ou não faço. Se vocês decidem. Positiva ou favoritem. Ajuda e apoia aí a produção de vídeos. E quem quiser dar uma olhada nos jogos. Nos consoles. Eu super indico a Joinville Games. Não é porque me cederam o console. Tô no Jabá. Não. É uma loja que o primeiro. O Tertobit que eu comprei com eles. Foi aquele sem fio. Eu realmente comprei. Eu conheço já de tempos. E rolou aí uma parceria legal. Que já tem um ano. Quem sabe no final desse ano. Ou no começo do outro ano. Não role um sorteio de PS4. Que nem rolou o Jack's Voz 360 no ano passado. Isso ia ser muito bacana. Então. Quem quiser estar lá prestigiando o site. Vendo. Comparando os preços. É só acessar o link na descrição do vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Me sigam no Twitter. Me sigam no Twitter. E curta uma fanpage. Quem quiser interagir comigo. Receber feeds. De vídeos aí. Que não tá sempre ligado no YouTube. Mas tá ligado no Facebook. Ou no Twitter. E quem quiser se inscrever no canal. Inscreva-se. Canal de gameplay. De jogos. Também tem animes. Indico animes. Falo um pouco de cultura pop. Indico mangás. Tem tudo um pouquinho misturado. Tem vlog também. É um canal de cultura pop. E entretenimento. Nerdices. Nerdes. Enfim. Se inscreva quem não tá inscrito. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.